O Alfredo chega agora com as oportunidades de emprego para esta quinta-feira. Alfredo Neto, como que estamos de vagas aí na Casa do Trabalhador para esta quinta? Olá, Ana. Bom dia novamente. Bastante oportunidades para quem quer encerrar a semana já com emprego garantido ou pelo menos com aquela oportunidade de boas negociações. Porque na Casa do Trabalhador temos disponíveis por lá aproximadamente 299 vagas. Dessas, vaga para ajudante de açougue, ajudante de carga e descarga de mercadoria, ajudante de eletricista, ajudante de obras, ajudante de reflorestamento, ajudante de engenharia. O ajudante de reflorestamento, aproximadamente 150 vagas estão sendo feitas em entrevistas diariamente com o pessoal da Aralco, lá na Casa do Trabalhador. Auxiliar de linha de produção, 8 vagas. Auxiliar de jardinagem de linhas permanentes de vias, 16 vagas disponíveis. Para auxiliar de carga e descarga, são 4 vagas disponíveis, tá bom? Acabei não falando aí a quantidade, mas são 4 vagas disponíveis. Também ajudante de linha de produção, 8 vagas disponível. Auxiliar de manutenção predial, 3 vagas. Auxiliar técnico florestal, 30 vagas. Camareira para hotel, 8 vagas. Chefe de cozinha, 4 vagas. Eletricista de instalações de veículos automotores, 3 vagas. Além de diversas vagas em outros setores, como indústrias, serviços da construção civil, além de serviços para campeiro, onde existe uma vaga disponível e com urgência para preenchimento, entre outras vagas. Aqueles que pretenderem concorrer a uma dessas vagas de emprego, comparecer na rua Dr. Monir Tomer, no centro. E, é claro, horário de atendimento é das 7 até as 17. É só levar a carteira de trabalho para poder passar aí pela entrevista e ser indicado para o contratante, para passar pela entrevista pessoal. Ana.